Olha o chocolate! Vai chocolate aí, madame! Um é três, dois é cinco! Que chocolate o quê, meu filho? Chocolate engorda! Ô dona, leva um aí pra ajudar, pô! Eu tenho família, filho pequeno... Tem família? Então você precisa é da nova iogurteira Top Jeca! Só a iogurteira Top Jeca é ideal pra quem tem criança pequena! É um alimento rico em vitaminas, sais minerais, ajuda no crescimento! Que iogurteira o quê, dona? Eu preciso vender chocolate aqui, ó! Pra pagar o leitinho das crianças! Leitinho? Pois saiba que com um litro de leite, a nova iogurteira Top Jeca rende até 35 porções de iogurte! É iogurte pro Júnior, pro Celso, pra Kátia, pro Wallace... Pera aí, minha senhora, mas o vendedor aqui sou eu, pô! Por isso mesmo! Visando o crescimento da empresa, esse mês a Top Jeca está ampliando a sua rede de representantes E oferecendo a oportunidade pra você, vendedor ambulante, adquirir o kit de venda Top Jeca, mais manual com 25 facículos por apenas 19 parcelas de R$19,90! Pera aí, minha senhora, o senhor quer que eu pague pra ser um representante, pô? Pague não, meu filho! Disponibilize recursos próprios já contabilizados pra tornar-se um membro da família Top Jeca! Podendo integrar-se a equipe de consultores Júnior da Top Jeca! Que com treinamentos passa pra treine, que passa pra consultor pleno, que passa pra consultor pro, que passa pra consultor master, que passa pra consultor CN! Ai, te abriu o sinal, vai, 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 vai! Que passa pra consultor? Mulher chata!